Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês a começar a parte de front-end. Só uma ressalva que eu gostaria de fazer antes. Conforme eu disse no começo dessa pandemia, eu estaria publicando as aulas que eu estou ministrando para os meus alunos de forma online no meu canal. E teve alguns assuntos que eu já trabalhei com eles, ok? Então, esses assuntos, por exemplo, instalação do Tomcat, já foi mostrado para eles. Mas também isso não é problema, eu tenho uma outra playlist no canal que tem instalação do Tomcat, é só ver lá, ok? Então, se você perceber que alguma coisa está faltando, é só procurar a playlist Programação Web com Java, lá você vai encontrar os assuntos que estão faltando. Nessa videoaula, então, eu vou mostrar para vocês como que a gente configura o Java Server Faces no nosso projeto. Antes de iniciar essa videoaula, eu vou pedir para você que não é inscrito, que se inscreva, ative o sino de notificações e, pessoal, vamos deixar comentários. Eu não estou recebendo feedback nem positivo nem negativo, eu quero saber o que vocês estão achando dessas videoaulas que eu estou publicando recentemente, ok? Tá. O projeto, então, que a gente trabalhou na aula passada, a gente fez a parte de JPA. A gente fez a categoria e o produto. O meu objetivo agora é fazer tela para essas duas tabelas, ok? Para isso, eu vou usar o Java Server Faces, certo? O Java Server Faces é um framework da Oracle, né? É do pacote Jakarta.ee, onde a gente consegue desenvolver front-end para nossas aplicações, ok? O nosso projeto, ele já é um projeto web. Então, quando a gente criou ele, uma forma fácil de confirmar isso é no POM. No POM, no Packing, ele já está como o AR. Então, ele já é um projeto web pronto para ser utilizado a parte web no projeto. Ah, tá. Uma ressalva. Muitos podem questionar, ah, Sérgio, não vai fazer a camada de teste da chave estrangeira? Não. Eu vou deixar para testar a chave estrangeira já na parte de interface gráfica, ok? Mas, se alguém quiser tentar e mandar dúvida nos comentários, é só deixar aí, certo? Então, eu vou instalar o Java Server Faces no nosso projeto. Para instalar o Java Server Faces é super simples, porque a gente está usando o Maven. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar a dependência do Maven no nosso projeto. Para isso, vocês vão acessar o site do MVN Repository. A gente já usou esse site aqui em aulas anteriores. É o site onde eu posso pesquisar sobre as dependências do Maven, ok? O Java Server Faces, assim como o JPA, ele é uma especificação. Então, existem várias implementações. As implementações mais famosas são o Mojarra, que é a implementação oficial da Oracle, e o MyFaces, que é a da Apache. Você pode usar qualquer uma das duas. Nas aulas, eu vou usar o Mojarra, ok? Vou usar o Mojarra, certo? Então, assim que você digitar Mojarra, ele vai cair no Mojarra 2.4.0. Então, basta clicar nele, ok? Vai aparecer as versões aqui, basta selecionar a versão 2.4.0, que é a última versão, e clicar nessa dependência aqui. Só de clicar, ele já copia, não precisa dar Ctrl C. Aí, você vai no seu PON e cola dentro do Dependências, tá? Pode ser depois da última. No meu caso, a última foi o Lombok, mas também não tem local, tá, pessoal? Ele não organiza por... Tanto faz a organização. Então, Ctrl Shift F pra formatar, e vou dar salvar. Ok. Se você tiver já dependência na sua máquina, vai ser rápido. Se não, ele vai conectar na internet, e vai baixar a dependência do 2.4.0, ok? Daí vai depender um pouquinho da velocidade da sua internet, ok? Pronto. Então, é só esperar, ok? Assim que... Agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou testar, ok? Eu vou testar. Pra testar, você precisa ter já o Tomcat configurado, ok? Eu tenho aqui dois Tomcat, eu tenho o 8.5 e o 9, vou estar usando o Tomcat 9 pra testar. Mas, vocês podem usar qualquer Tomcat, que seja a partir da versão 8, ok? Se acontecer esse erro, igual tá acontecendo no meu aqui, ó. O projeto não está atualizado com o PON. É bem simples de resolver. Você dá o botão direito nele. Maven, update project. E dá ok, ok? Às vezes o Eclipse, ele não atualiza. Aí você precisa forçar. Pronto, sumiu o erro. Então, vocês vão nessa aba servers aqui. Eu vou ter que adicionar o projeto no Tomcat, ok? Então, eu vou clicar... Ah, se não tiver aparecendo a aba servers, ela fica dentro de Windows, Show View, tá? Às vezes ela aparece aqui, ok? Se ela não aparecer aqui, você vai em Other, ok? Server, Servers, ok? E dá Open. Aí ela vai aparecer, beleza? Então, eu vou clicar com o botão direito no meu Tomcat 9. Vou escolher a opção ADD and Remove. ADD and Remove. Agora, aqui na esquerda, eu tenho os meus projetos, tá? Que eu tenho disponíveis. À direita, o que eu já tenho configurado. Eu não tenho nenhum configurado. Eu vou escolher o projeto e vou pressionar o botão ADD. Só uma dica, pessoal. Não é bom deixar muitos projetos configurados, tá? Porque quando você ligar o Tomcat, praticamente ele vai iniciar todos, ok? Então, eu só deixo no configurado aqui, aqueles que realmente você vai utilizar. Vou pressionar Finish. Aí, quando você aperta essa setinha na esquerda, você vai verificar que ele aparece aqui, ó. Isso quer dizer que ele está configurado para rodar no Tomcat 9, certo? Como que você roda ele para testar? Tem várias formas para você rodar. Eu só vou ligar o Tomcat, tá? Então, para ligar o Tomcat, é bem simples. Você clica no Tomcat que você quer. No caso, cliquei no Tomcat 9. Vem aqui nesse botão Play, que fica na direita. É o Start the Server. E aperta ele. E aí, no console, ele vai começar a falar as informações, ó. Ele vai começar a carregar as informações aí, ó. Pronto, ó. O seu projeto, ele já está com o Java Server Faces, ó. Olha aqui, ele aparece. Então, esse aqui é o log do Tomcat, ó. No dia 22 de abril, às 12h26 da tarde. Ele começou a ligar o Tomcat, ele começa a fazer o carregamento. Então, por exemplo, a versão do Java que você está usando, ó. No caso, eu estou usando a 11. Onde ele está salvando os arquivos temporários, ok? Onde está instalado o seu Tomcat, ok? Então, ele traz várias informações aqui, ok? E aí, ele depois fala que conseguiu iniciar. O importante é aparecer isso, ok? Não é porque é vermelho que é erro, tá, pessoal? O erro, o vermelho é o normal. Se aparecer erro, ele vai aparecer grifado em azul. E aqui, ó, tem o projeto aqui, ó. Que ele conseguiu carregar o contexto para o projeto, ok? Então, ele conseguiu carregar a configuração do JSF para vocês. Até ele mostra, deixa eu achar aqui, o faces, ó. Deixa eu achar. Aqui, ó, nessa linha aqui, ó. Ele fala que ele começou a fazer o carregamento, ó, do JSF aqui, ó. Então, ele conseguiu. A gente adicionou o JSF ao projeto. E ele conseguiu fazer o carregamento. Agora, na próxima aula, a gente vai fazer uma primeira telinha para testar, para ver se o JSF está funcionando corretamente mesmo. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.